Heldo, como que é ver um ator interpretando você? Você assiste e fica, ah, nem assim que bate, é daquele jeito, se eu fizesse aí no vídeo eu tava morto. Como que é a crítica de você ver, poucas pessoas têm a honra de ter uma biografia no cinema enquanto ainda tá viva, com saúde pra assistir, né? Geralmente ou faz quando o cara tá velho que já não tá nem sabendo o que tá assistindo, ou o cara já morreu, você tá no seu auge vendo a sua biografia. Como é pra você assistir um ator te interpretando? Então, bem diferente, né? Essa é uma dúvida que eu tinha na cabeça de como seria também a aceitação das críticas, né? Então foi muito bem aceita, graças a Deus. Lógico, assim, bem a fundo, pô, muitas vezes até o chute que ele coloca, né, da maneira que eu chutaria, assim, né? Mas o Loreto foi perfeito. Eu coloquei ele pra fazer uns treinos na academia, colocava ele nos spars também de MMA, os caras todos nervosos, né? Um ator geralmente não tá acostumado a levar. Você acha que ele mandou bem te interpretando? Mandou muito bem, cara. O cara foi, pô, assim, ele ficou bastante... Mais forte que o mundo. Diguinho, vamos fazer seu filme Mais Gordo Que O Mundo? Porque você é bem, mais gordo que o mundo, se a gente pôr o mundo do seu lado, certo? Quem que vai ser que vai lutar comigo? Você, o arrombado do mundo? Cara, você foi ameaçado, você é um herói. Você é um herói no Brasil e fora do Brasil, porque você é um herói de um dos esportes mais populares do mundo. E mesmo assim, você foi ameaçado nos Estados Unidos? Essa história eu não conheço. Me falaram, eu falei, vou perguntar pra ele, é verdade? É verdade, é verdade, né? Ameaçado de morte? Sim, sim, ameaçado de morte, né? Isso quase ninguém sabe, né? É exclusivo! Porra, velho. O Zé Aldo ameaçado de morte, como é que foi? Pois é, né? Uma coisa bem diferente, principalmente pra nós, assim, pelo fato de eu ser um carisma, eu ter um cara bem tranquilo. Assim, o Dedé recebeu uma ligação, que o Dedé que é meu treinador. O Dedé não é aquele do comando maluco? Não, não, não. Não, não, não. É o Dedé pedreiro. Nossa senhora! É outro, é outro, é outro, o Dedé. É que eu só conheço o Dedé, desculpa. Pois é, não, não é da época dos trapoleiros, não, é outro. Você já pensou? Ele manda você treinar, você fala, calma, Dedé! Calma, Dedé! Vamos fazer o espelho agora, né? Toda vez eu falo pra ele, calma. Calma, Dedé! Vamos treinar, vamos treinar. Olha pra câmera, dois, dois. Dois, dois, dois. Calma, Dedé! Calma, Dedé! Aliás, óbvio, é uma brincadeira minha, óbvio que não foi o Dedé do comando maluco, senão o Zé Aldo jamais teria sido ameaçado de morte, o Dedé ia mandar o comando maluco ir lá e enquadrar o cara. Resolveu o problema. Então, aí a gente chegou, o Dedé recebeu a ligação e uma semana depois eu lutava, né? Então ele falou, não, pode ficar tranquilo que a gente tomou todas as medidas, então tem segurança com ele, aí entrou o FBI, entrou todo mundo. O FBI, velho? É, cara, foi uma coisa bem sinistra. Aí pegaram, hackearam o computador dele, ficaram acompanhando ele. Mas me explica o que aconteceu. Por que foram te ameaçados de morte? Então, geralmente na América, né, nos Estados Unidos tem um programa que pessoas vão ao médico e tudo que eles relatam ao médico, se for alguma coisa grave, é obrigado a contar na polícia. Então foi exatamente o que aconteceu. O cara falou que tinha querido me matar e tal, tinha o desejo de fazer isso. Aí ele foi e reportou ao xerife. O xerife entrou em contato com a FBI. A FBI entrou em contato com o Timote. Mas você sabe por que ele queria te matar? Era um fã louco? Era um fã dos caras que você bateu? Não, não, não é isso, né? Geralmente os caras, quando tem uma alucinação, você vê aquilo na TV, o atleta ou uma personalidade. Então imagina um milhão de coisas e acha que está acontecendo alguma coisa. Era um sociopata que ficou compulsivo por sua imagem. Viu você na TV e falou, vou matar esse cara. Não, ele falou que a história foi que, eu acho que ele estava em uma casa lá de, não sei, estava dando alimento. Americano, de San Diego, americano. Aí eu fui lá e destratei ele, alguma coisa assim. Ah, ele inventou que... Mas você destratou ele aonde? Não, ele na cabeça dele que... É paranoia do cara. O cara que achou que ele... É habitação. Achou que ele, que o Zé Aldo estava contra ele. Ele queria matar de represália. É esquizofrênico. Ele inventou a fantasia que o Zé Aldo foi e destratou ele. Isso. Você vê que é fantasia. Quem que vai chegar para o lutador do UFC e falar, ninguém vai me tratar assim, não. Eu vou tirar conta. Que louco, velho. Mas você chegou a ver ele? Não, não. Aí mandaram a foto, sim. Mandaram a foto dele. Mas ele ligou e ameaçou? Não, não. Aí, geralmente, o cheiro entrou, né? Não, aí foi o pessoal do teammate que ligou para o Dedé e contou isso. Foi bem grave, assim. Então, para mim, assim, como eu estava nos Estados Unidos, Daniel, eu fiquei bem tranquilo. Se fosse no Brasil, aí seria um pouco mais complicado, irmão. Mas não tem o cara que iria te matar na série, né? Não tem, não. Dá uma nova série policial isso aí. Pois é. Não, é engraçado. Eu já recebi um convite do... Cara, eu esqueci o nome do Atu agora. Para fazer uma série com ele, que ele vai aprender. Steve Seagull, cara. Oh, o Steve Seagull está gordaço. Pois é. Ele ficava lá nos treinos, né? Qual o filme vai ser o Kung Fofo? Pois é. Aí ele me convidou para ir para pegar os caras, imaginais, essas coisas assim. Ele é legal, mas você vai fazer? Não, mas era real, cara. Não é assim, não. Mas é legal ainda. É churro. Sabe o que você falou de ameaça de morte? Eu vou falar. Eu vivo recebendo ameaça de morte também, de verdade, na internet. Estão me ameaçando agora. E eu fico chateado, cara, porque eu saio na rua e ninguém me mata. Dá um puta desânimo, velho. Olha, aí é foda. Até quando tenho que aguentar isso, eu não aguento mais, velho. Olha, aí é foda.